E o dia de votação para o segundo turno começou cedo em Nova Friburgo. O movimento nas sessões estava tranquilo. Seis urnas precisaram ser substituídas e o motivo de troca dos equipamentos foram problemas de software que não foram informados. Segundo o TRE, não houve flagrantes com boca de urna ou outras infrações eleitorais. Apenas um carro em Rio Grandina foi rebocado. Para o eleitor, o dia de votação foi uma afirmação a mais da importância do voto. Faz parte da engrenagem do país. Então eu prefiro não perder do que ser contra outras coisas. Agora, contra votar eu acho que é válido. Esse segundo turno presidencial foi o mais acirrado da história do país. Os candidatos protagonizaram batalhas por cada voto. E dependente de cada partido ou vencedor, quem votou foi em busca de mudança. Eu acho importante pela democracia do país, né? E é exercer um direito da gente nada mais justo do que a gente também reivindicar os nossos direitos e correr atrás, batalhar pelo que a gente quer também. Ficar sem votar também não vai adiantar nada do jeito que está. O Brasil melhora, com certeza. A gente precisa disso. Principalmente a educação e a saúde. Segundo os mesários, essas eleições foram marcadas também pelo maior número de justificativas. No Instituto de Educação de Nova Friburgo, sessão central, era grande o número de eleitores procurando justificar o voto. Hugo é estudante de Minas Gerais e longe de casa não votou. Mas espera que as eleições tragam melhorias. Eu fico preocupado, né? Porque, tipo assim, a gente precisa de muitos recursos para a universidade. A educação no Brasil ainda é um pouco inferior. Esse governo fez alguma coisa. Mas vamos ver quem vai dar continuidade aí, se vai dar atenção para a educação.